Este vídeo pode ser porventura o vídeo mais importante desta playlist, porque é nele que nós vamos aprender a fazer a submissão de um formulário utilizando a técnica da JAX e recorrendo ao jQuery, que é bastante mais simples. Mas não vamos fazer apenas para um exemplo concreto. Vamos de facto preparar aqui uma função que irá ser possível reutilizar em qualquer formulário dos nossos projetos de HTML. O principal objetivo deste vídeo é, no final, nós termos então aqui uma ferramenta que podemos reutilizar nos nossos projetos, neste caso concreto para submetermos, via a técnica de AJAX, um formulário qualquer de HTML. Então, para isso, e sem mais delongas, eu vou mostrar aqui que eliminei todos os fecheiros que eu tinha construído anteriormente. Vamos começar este projeto de novo e vão ver que é relativamente simples e bastante rápido. Vou também utilizar aqui, neste caso concreto, o meu Laragon e vou iniciar os serviços. Quem tiver aqui o NGings a ser iniciado pode deixar ficar ou pode simplesmente pará-lo, não tem qualquer problema. Qual é a base de necessidade de eu ter aqui o Laragon a funcionar, ou neste caso um servidor? Quem tiver o WAMP ou o XAMP também pode utilizar. Eu vou simular então o seguinte cenário. Vamos ter uma página HTML com um formulário, cuja submissão seria a execução de um fecheiro de PHP. E, neste fecheiro de PHP, nós eventualmente poderíamos ter, por exemplo, uma comunicação com uma base de dados para guardar os dados desse formulário. No entanto, nós vamos fazer aqui uma coisa bastante mais simples, só para termos a certeza que os dados estão a fluir normalmente. O que vamos depois fazer é o seguinte. Em condições normais, nós iríamos ter na ação a indicação de qual era o fecheiro de PHP que iria ser executado. No entanto, nós vamos, através do JavaScript e do jQuery, nós vamos impedir que o formulário seja submetido de forma normal para que seja o AJAX a fazer essa submissão e analisar todos os dados. Então, vamos passar à prática porque é muito mais simples. Vamos então aqui ao nosso projeto e dentro da pasta AJAX, que é a pasta onde eu estou a escrever aqui o meu código, eu vou criar uma pasta de HTML, Ctrl-N, Ctrl-Shift-P, Lang, para mudarmos a linguagem, HTML, para termos páginas de HTML. Então, vou escrever HTML5, ok? Aqui o 5 vai-me permitir criar aqui já um documento, vou colocar aqui a AJAX apenas. E o que nós vamos fazer aqui é então criar um formulário, ok? Vamos colocar aqui um formulário e vamos colocar aqui já o JavaScript, ok? O que é que nós vamos ter que colocar aqui no caso do JavaScript? Bom, vamos ter que colocar aqui uma referência ao nosso fecheiro, que ainda não existe, então vamos colocar script. Vamos escolher o source para dizermos que vamos ter um fecheiro javascript.js, que vai conter então a tal função que nos irá permitir submeter o formulário. Mas vamos ter também necessidade, antes de chamarmos aqui o fecheiro de JavaScript, de importar o jQuery. Então, para isso vamos buscar através da CDN, eu vou aqui abrir o Google, jQuery CDN. O CDN é o Content Delivery Network e, portanto, nós vamos utilizar aqui o jQuery não descarregando para a nossa máquina, mas sim utilizando uma ligação a uma localização da internet onde existe esse fecheiro. Temos que utilizar aqui o jQuery Core, ok? Não é o jQuery UI nem o Mobile, é o jQuery Core. Ora, nós temos aqui a última versão, 3.x, neste caso é 3.2.1, vamos clicar aqui no minify it, e ele vai nos dar então a localização desse fecheiro. Nós já vamos precisar de facto aqui de uma parte dele, não vamos colocar tudo, mas vamos copiar isto, ok? Todos estes dados, vamos aqui fechar, e vamos colocar antes do nosso fecheiro de JavaScript, ok? Agora, vamos limpar aqui isto porque não necessitamos disto tudo. Eu vou só deixar ficar o source e vou apagar aqui todas estas partes. Se quiserem deixar ficar tudo, não há qualquer problema. Significa isto que nós, a partir deste momento, temos aqui então a nossa página a utilizar jQuery e vamos ter então aqui um formulário. Então vamos escrever aqui o form, ok? E temos aqui um code snippet que nos permite criar um form post, que é o método que nós vamos usar para postar o nosso formulário. Cá está, vamos então abrir aqui um espaço, vamos colocar aqui agora 3 elementos. Vamos pôr um nome, um e-mail e uma mensagem. E depois vamos ter um botão para fazer a submissão deste formulário. No entanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, vamos dizer aqui qual seria o fecheio de PHP, do lado do servidor. Poderia ser para outra linguagem qualquer, ASP.net, etc. O que interessa é que seja um fecheiro que vai ser processado do lado do servidor, quando este formulário for submetido. Então eu vou aqui colocar o tratar.php, que é um cheiro que eu ainda não criei e que não existe dentro da minha pasta dos projetos, ok? Ou neste caso no meu projeto. Então vamos criar aqui vários inputs. Neste caso eu vou utilizar o div, porquê? Porque o div vai-me permitir colocar cada um dos inputs na sua linha, ok? Então vamos colocar aqui o input. E no caso concreto dos inputs eu vou utilizar aqui um code snippet, neste caso input. e vou selecionar aqui de todos estes o input text, ok? Mais rápido para escrever. Então temos aqui o input, é do tipo text, não vamos precisar do ID, mas vamos ter aqui o nome. O nome vai ser textNome. E vamos colocar aqui um placeholder, é igual a nome. Para aparecer então ali a indicação dentro do campo, qual é o texto que nós temos que preencher. Eu vou agora copiar tudo isto e neste caso vou colocar aqui o email. Vai-se chamar obviamente textEmail e aqui vamos colocar email. Depois vamos ter aqui também uma textArea. Ora, uma textArea eu vou colocar assim, textArea, e ele vai-me colocar logo o code snippet com tudo. Eu não preciso do ID para nada. E vamos colocar aqui textMensagem. Vamos colocar aqui um placeholder. Mensagem. Ora, e neste caso obviamente já temos aqui todos os campos de preenchimento. Vamos ter agora aqui o botão para submissão. Então vamos colocar aqui button. E vamos colocar aqui barra button, ok? Tudo certo. E vamos colocar aqui enviar. Ora, neste caso como podem verificar eu não coloquei aqui nenhum type, submit, nada do género. E portanto, vamos deixar ficar por enquanto desta forma. Vamos criar, ou vamos guardar agora, ctrl-s. Vamos guardar como index.html. Vamos criar rapidamente aqui o nosso fecheiro de JavaScript. Ctrl-n, ctrl-shift, ou melhor, ctrl-n. Peraí lá, ctrl-n. Agora sim. Vamos aqui clicar para ver os nossos fecheiros. Certo. Vamos colocar aqui ctrl-shift-p, lang. Vamos escolher JavaScript. E este será o fecheiro de JavaScript para submeter o formulário. Claro que poderia ter outras funcionalidades. Neste caso, será para submissão do formulário, ok? Bom, se nós formos agora verificar como é que está o aspecto desta nossa página, eu posso utilizar aqui o lagon. Ora, ainda não gravei. Vamos gravar aqui, ctrl-s. Vamos colocar aqui javascript.gs. E vamos verificar então como é que está a nossa página. Neste caso, eu vou aqui abrir a pasta AJAX. Ok? E temos então isto assim desta forma. Obviamente eu esqueci de colocar ali o botão dentro de um div, e por conseguinte ele apareceu ali à frente. Vamos colocar aqui div. Ok? Vamos aqui apagar este código automático e vamos colocar aqui o div. Agora sim, temos então aqui o nosso formulário. Ok? Nome, e-mail e mensagem. O placeholder é exatamente o facto para aparecer aqui esta informação, para nós percebermos o que é que temos que preencher. Para fazermos este exercício, eu vou pressionar agora F12 para abrir aqui o espaço da consola. Neste caso, do espaço do programador. Porque eu quero ter aqui a consola, porque eu vou apresentar algumas informações para percebermos o processo. Ok? Nada de extraordinário. Vamos então regressar aqui ao nosso código e vamos criar então o tal fecheiro de PHP, que é este, tratar.php, que irá tratar os dados que forem submetidos pelo nosso código. Então eu vou colocar aqui CTRL-N. Vamos fazer CTRL-SHIFT-P, LANGPHP. Vamos escrever aqui então as tags de início e fim de PHP e vou fazer apenas uma coisa muito simples. Atenção, não é suposto nós aprendermos a fazer este código de PHP aqui. Aqui a ideia é termos um fecheiro do lado do servidor que faz o tratamento do nosso código. E eu vou simplesmente fazer o seguinte. Print R e todos os elementos de post. Partindo do pressuposto que há uma submissão de um formulário. Nem estou sequer a verificar se os dados foram bem submetidos ou não. Eu vou partir sempre do pressuposto que foram submetidos com informação. Caso contrário, eu teria que colocar aqui IF IS SET POST. Ter que colocar aqui TEXT UNDERSCORE NOME, etc, etc, por aqui fora. Não, eu vou partir do pressuposto que o meu formulário está sempre preenchido. Para não estarmos a perder muito tempo aqui com verificações, ok? Então, CTRL-S para guardar. Vamos colocar aqui TRATAR. Ok? E vou colocar aqui simplesmente ainda uma outra circunstância. ECO. Chegou a seguinte informação. E vamos fazer aqui já uma experiência só para vocês verificarem o que é que este código permite fazer. Então, neste caso, o nosso formulário não estaria a ser submetido. Vamos verificar se é assim ou não é. Vamos clicar aqui em ENVIAR e reparem, ele envia. Portanto, nós não precisamos colocar o TYPE SUBMIT no botão. Ele envia automaticamente esta informação. Então, nós temos aqui o seguinte. Se eu agora colocar aqui NOME, João. Depois, o meu e-mail e a minha mensagem. Se eu clicar em ENVIAR, como podem observar, o que foi parar ao interior do fecheiro TRATAR foi o seguinte. Chegou a seguinte informação ao fecheiro de PHP. Um array com os dados. Neste caso, que são os dados do meu formulário. Neste caso, o João, o e-mail e a mensagem. E isto vem, de facto, a ser apresentado. Porquê? Porque no momento em que é-se feita a submissão, dentro do elemento POST, que está aqui, vão todos os POST feitos. Portanto, vão todos aqueles elementos do INPUT que eu utilizei. Que era o INPUT do nome, do e-mail e a TEXT AREA que contém estes dados todos. Mas não é isto que nós pretendemos. Nós pretendemos é que seja o JavaScript a fazer o controle do envio disto. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos primeiro dizer ao botão que, em vez de fazer a sua ação normal, que é submeter o formulário, porque ele está dentro de um formulário, vamos dizer que ele vai ter que executar no ONCLICK uma função que é uma função de JavaScript. Então, vamos colocar aqui, submeter formulário. E esta será a função que ele vai executar quando for chamado. No entanto, para que eu torne a minha função reutilizável, eu poderia fazer de várias formas, mas vou fazer aqui de uma forma mais explícita para toda a gente entender. Eu vou colocar aqui a minha form. E porquê que eu estou a colocar aqui a minha form? Porque eu vou identificá-la aqui com um ID igual a minha form. Então, o que eu vou estar aqui a dizer, neste caso, é que vou utilizar este método, que eu agora vou criar, mas que vai utilizar como parâmetro minha form. Que é para eu conseguir identificar de forma muito rápida o formulário que está a ser submetido. E por isso, conseguinte, ao utilizar este método com outro ID cá dentro, eu vou estar a permitir que este método possa ser reutilizado em qualquer formulário. Então, vamos passar aqui à construção do nosso fecheiro de JavaScript. Vamos fazer aqui Ctrl-S para guardar isto tudo. Vamos ter que criar aqui esta função. Então, vamos aqui ao JavaScript e vamos fazer o seguinte, function. Vamos fazer Ctrl-V aqui para colar. E o que é que ele vai receber aqui? O formulário. Ok? Então, o formulário será, então, o texto que vem aqui deste lado. Eu até posso aqui esclarecer um bocadinho melhor. Vou colocar aqui o ID do formulário. Que é para nós percebermos o que é que vamos ter aqui. Ora, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos aqui primeiro buscar o nosso formulário para que depois o possamos tratar através do jQuery e fazer o método AJAX. Então, vamos colocar aqui let e vamos fazer assim. FRM vai ser o nome do nosso formulário. Vai ser igual a quê? Vai ser igual à seleção de um ID cujo nome será ID formulário. Ora, o que é que isto vai permitir fazer? A partir do momento em que este código for executado, eu vou poder saber automaticamente que FRM passa a ser igual ao seletor que tem aqui a identificação de que vai ter que ir buscar por um ID. E o ID formulário é o texto que vem passado por aqui. Ok? E, portanto, que é a minha forma. Então, neste momento o meu JavaScript já sabe que FRM é igual àquele formulário e consequentemente igual a todos os conteúdos desse formulário, ao método, à ação, etc. Então nós vamos agora, primeiro, criar aqui uma função que vai permitir, quando o formulário for submetido, ser executado automaticamente. Então, eu vou colocar aqui FRM.submit e o que vai acontecer agora neste submit é o seguinte. É uma função, function, eu vou escrevê-la aqui até em cima, mais fácil, function, e eu vou colocar aqui um E. E já vão perceber porquê? Porque este E vai ser utilizado, eu vou colocar aqui isto assim, desta forma, este E vai ser utilizado para nós podermos, em primeiro lugar, impedir que o formulário possa ser submetido de forma normal. Ora, se eu fizer agora CTRL-S para guardar e voltar aqui à minha página, eu vou até colocar aqui um console.log.ok. O que vai acontecer então é que eu vou poder fazer aqui uma apresentação na consola do OK, mas vamos verificar que o formulário continua a ser submetido pelo método tradicional, que é ir executar aquilo que está aqui neste atributo action, ok? Vai abrir o fecheiro tratar.php. Ora, vamos aqui voltar atrás, ok? Vamos aqui refrescar isto, vamos colocar aqui rapidamente os dados, ok? Test, 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 .pt, mensagem. E quando eu clicar aqui em enviar, ok? Como podem observar, tudo isto foi submetido. Aqui nem sequer apareceu na consola, ele foi simplesmente submetido e nem sequer olhou ao código de JavaScript, ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui regressar ao código, vamos deixar ficar aqui o console.log, mas vamos colocar aqui antes o e.preventDefault. E o preventDefault vai impedir que o formulário seja submetido pelo seu efeito normal, por aquele que é o seu efeito tradicional. Então vamos agora verificar o que é que acontece se eu agora refrescar aqui o meu código. Ok? Vamos ter aqui o João, ok, teste, mensagem. Vamos clicar aqui em enviar e reparem o que é que aconteceu. O formulário não foi diretamente para o fecheiro de PHP e eu tenho aqui o ok que foi apresentado pelo JavaScript. Portanto estamos neste momento já em controle da submissão. Então vamos ver o que é que nós vamos fazer agora para controlar esta submissão. Então vou colocar aqui um comentário, impede a submissão tradicional. Portanto, aquilo que nós temos aqui no nosso action já não vai funcionar, mas vai ser necessário. E vamos então criar aqui o código de AJAX. Então a partir de agora nós vamos fazer a submissão do formulário em AJAX. Então para isso nós vamos utilizar a jQuery, que é muito mais fácil. AJAX. E o que nós vamos fazer aqui dentro é criar uma construção dentro do AJAX, onde nós vamos definir vários elementos deste método AJAX. E este método, ele permite ter o type, isto é, o type significa o quê? Qual é o tipo de request que nós vamos fazer? Ora, o tipo de request é do tipo post. Ora, nós não temos que escrever ali type post. Nós podemos ir buscar ao nosso formulário. FRM, que é o nosso formulário, que está aqui, .attr, que é ir buscar o atributo cujo nome é method. Depois, aqui já sabemos qual é o método usado. Vamos buscar a URL. A URL é a ação que é usada. Eu vou aqui puxar para este lado. A ação que é usada é a ação que está aqui dentro, o tratar.php. Seja ela qual for. Então vamos buscar aqui através do formulário .attr, action. Portanto, temos o método aqui. Temos a ação, aqui. Vamos buscar os dados. Isto é, vamos buscar todos os elementos que estão aqui nos inputs. Ora, para isso, existe a função data, ou neste caso a propriedade data, e a função serialize. O que é que significa isto? É muito fácil. É colocarmos FRM, que é o nosso formulário, .serialize. O serialize vai permitir, então, pegar naquela informação toda dos inputs e colocá-lo dentro do objeto data, que é a informação que vai ser enviada através do pedido de AJAX. Agora, vamos fazer o seguinte. Só temos que definir a resposta de sucesso e também, já agora, a resposta no caso da eventualidade da existência de um erro. Então, o que eu vou colocar aqui na sequência da construção desta estrutura é success e no sucesso nós vamos ter o quê? Vamos colocar aqui uma function e esta função vai ser uma função que vai ser executada se o meu pedido ou a minha submissão for efetuada com sucesso. Eu posso colocar, inclusive, aqui dentro na function, um parâmetro chamado informação, por exemplo, ou info, ou simplesmente i, que é um parâmetro que vai guardar o texto que for devolvido pelo pedido com sucesso. Então, nós podemos colocar aqui console.log para apresentarmos ali uma consola. Vamos colocar aqui dados submetidos com sucesso e, se quisermos, aqui vamos já agora colocar console.log e vamos apresentar aqui as informações que foram enviadas e devolvidas, neste caso, pelo fecheiro de PHP. Ele tem aqui uma apresentação de texto, ok? Vamos colocar aqui um br, eventualmente, vamos colocar aqui um br desta forma para termos um break e vamos ter, então, aqui o seguinte. Vamos ter aqui, no fecheiro de JavaScript, ok? Vamos ter aqui um log e vamos apresentar o i, que é a informação que vem ali. Caso aconteça um erro, error, o que é que vai acontecer? Vai executar aqui uma função. Ups, aqui assim, desta forma. E esta função, obviamente, ele está aqui a dar um erro no error. Porquê? Porque eu não coloquei ali uma vírgula a seguir. Ora, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Console.log aconteceu um erro. Então, vamos simplesmente deixar ficar desta forma, ok? Ora, temos, então, construída a nossa função que permite ser reutilizada em qualquer circunstância. Falta-nos testar para ver o que é que acontece, ok? Vamos fazer Ctrl-S, vamos aqui refrescar a nossa função e está tudo normalíssimo. Então, reparem o seguinte. Se eu colocar aqui, João, teste, mensagem. Vamos clicar em enviar e reparem o que é que acontece. Dados submetidos com sucesso. Foi o meu JavaScript que fez isto. E depois, como os dados foram enviados para o meu fecheiro de PHP, ele devolveu-me, chegou a seguinte informação, depois até aparece aqui o BR, enfim, não há qualquer problema, e temos aqui o Array, que são os dados. Ora, onde é que vem esta informação? Chegou a seguinte informação? Ela vem exatamente aqui do, chegou a seguinte informação, depois está aqui o BR, ele depois não o interpretou como deveria ser, tudo certo, não há qualquer problema, vamos até removê-lo daqui, e depois fez o printR, que apresenta, então, estes dados desta forma, através de um Array. E eu, a partir daqui, já tenho aqui as informações dentro do meu fecheiro de PHP para ir buscar os dados do textNome, do textEmail e do textMessage. Ok? E depois tenho aqui as informações todas, poderia agora submetê-los para uma base de dados, por exemplo. Ora, se porventura eu tiver um erro, e esse erro eu posso provocá-lo aqui, por exemplo, alterando aqui, tratar para trata, e trata-se, portanto, alterei aqui para o nome de um fecheiro que não existe, então eu vou aqui refrescar tudo isto, e vou colocar aqui o nome, o e-mail e uma mensagem. E reparem o que é que vai acontecer? É enviar e ele diz-me, ok, atenção, aconteceu um erro. E o erro aparece aqui e ele indica o porquê. Ok? É óbvio que o visitante não vai estar a ver o que é que aconteceu, ele simplesmente diz que aconteceu um erro. Mas, no entanto, há aqui um outro aspecto. Então como é que nós sabemos se o formulário foi ou não foi submetido? Bom, nós podemos aqui utilizar estas duas funções que aqui estão, para apresentar em vez de ser no log da consola, para apresentar na nossa própria página HTML. Então eu posso simplesmente colocar aqui um div, id igual a info, por exemplo, e este div vai ficar inicialmente sem qualquer informação. Então eu agora posso ir buscar este div e colocar lá a informação que eu quiser. Então vamos aqui colocar o seguinte, em vez de termos aqui o log, vamos colocar aqui, neste caso, um seletor que vai ser um seletor de um id. Vamos colocar aqui info, que é o nome desta caixa que aqui está, deste div, e ponto, neste caso, ponto HTML, e vamos colocar aqui dentro deste espaço o quê? A informação. Neste caso vamos colocar enviado com sucesso. Caso contrário, poderíamos colocar aqui, no erro, aconteceu um erro. Ok? Vamos verificar então se isto está a funcionar. Vamos aqui refrescar. Vamos colocar aqui João, teste, e como nós não alterámos o nome do fecheiro de PHP, vamos ter um erro. Então vamos clicar aqui em enviar, e a pessoa, ok, ele não está a funcionar como eu quero. Vamos aqui refrescar bem isto. Eu vou aqui tentar verificar aqui no F12, o que é que aconteceu. Ele diz que não foi possível abrir o fecheiro, ok? Tudo certo. Isto nós já sabemos, mas nós queremos é que apareça ali o texto, e ele não está a aparecer. Ok? Então vamos aqui refrescar com bastante força, ok? Para refrescar a nossa página de HTML, vamos aqui ter a certeza que ela está guardada, vamos refrescar aqui novamente com mais força ainda, ok? Temos aqui então os dados, mas o fecheiro de PHP é um fecheiro errado. Vamos aqui clicar e cá está, aconteceu um erro, ok? E como podem verificar, a minha página não é recarregada, porque quem está a tratar desta submissão é o Ajax, neste caso, ok? E é o JavaScript. Então, vamos aqui preencher os dados corretamente, ok? Mas neste caso vamos ter, obviamente, que definir aqui o tratar de forma correta, ok? Então vamos aqui testar novamente, vamos aqui refrescar isto de forma muito forte, ok? João, teste, ok? Texto da mensagem. Vamos aqui clicar em enviar, e cá está enviado com sucesso, obviamente que do lado do nosso fecheiro de PHP, depois teríamos que fazer todo o tratamento desta informação, colocá-la numa base de dados, etc. E assim vimos então como é que podemos criar uma função, e reparem que ela cabe toda aqui, se vocês quiserem podem parar o vídeo, e podem simplesmente copiar esta função que aqui está, porque ela pode ser reutilizada em qualquer circunstância, dentro das vossas páginas HTML.